Música Nessa época a trilha sonora aqui é diferente. Muito trabalho para levantar centenas de estruturas nas praias que se formam ao longo do rio Araguaia. O vai e vem de embarcações carregadas com bambu e folhas de babassu é intenso. O rancho do Ataíde é o maior da praia do cavalo 1 e já está quase pronto. Esse ano demorou mais secar e a gente começou muito tarde. Então tem uma semana que nós já está agarrado aqui. A gente fez bastante serviço já. O dia 1º já está pronto, já está eliminado o serviço para esperar o povo chegar. É parte de banheiro, parte de cozinha, balcão que eu vou fazer agora para frente e parte da instalação do grupo gerador também. O eletricista tem que vir fazer essa instalação para a gente. O ranchão vai ser bar e restaurante. Aqui é almoço e janta servindo, todo tipo de petisco, peixe, frango, batatinha frita, camarão, quibe, pastelzinho frito. Então é todo tipo de petisco, leitor com mandioca, carne assada, carne de molho, frango, caipira. Então tem todo dia, todo dia tem um prato variado. A estrutura terá capacidade para acomodar mais de mil pessoas. Imagina só a correria. Um trem de doido, porque o povo quer os trens tudo em cima da hora, tudo na mesma hora, entendeu? Então é coisa de doido. Por isso que a gente tem que aproveitar agora fazer essa estrutura, porque chegou de primeira para frente, você não tem tempo de fazer mais nada. É só correr atrás dos trens que tem que fazer, entendeu? E ficar quieto aqui dentro do rancho. Mesmo a embarcação fica tudo parada, não tem tempo nem de trem, não tem tempo dentro na rua. É correria total mesmo. E tanto nessa fase de montagem, quanto na temporada de férias, a necessidade de mão de obra é gigante. Já tem nove pessoas trabalhando, né? Que já vai fazer parte também dos garçons também. O cozinheiro já está arrumado, preparado já. O garçoneto também já está tudo preparado, já está arrumado. Só falta esperando mesmo dar a época certinha para a gente começar a trabalhar, dar um zanamento de serviço. Geração de emprego e renda também nos acampamentos. A gente procura trabalhar com o máximo das pessoas aqui, né? Então, com os ribeirinhos a gente vai falar assim. Então toda essa parte de montagem é basicamente todo mundo aqui da região mesmo, que a gente coloca para trabalhar, né? E aí depois que a gente monta tudo, aí a gente vem uma equipe de cozinha, que é um chefe de cozinha que a gente traz, que já nos segue há 17 anos, né? E aí essa aí já é uma mão de obra um pouco de Goiânia e um pouco daqui de Aruanã. São essas duas cidades que a gente traz. Esse aqui é um dos acampamentos mais tradicionais aqui de Aruanã. Existe há 17 anos. A primeira parte, que é a construção das paredes dos alojamentos com as palhas, já foi concluída. E agora, aqui dentro, começa a parte de forração e a instalação do piso, que é feito com um tablado de madeira com carpete por cima. Nesse quarto, cabem até quatro pessoas. Os quartos, eles possuem em média 16 metros quadrados, né? Cada quarto vai até duas camas de casais. Eles são quartos todos forrados, são de palhas por fora e por dentro são forrados, né? A gente põe uma forração toda em cima, na lateral. Cada chalézinho desse possui uma suíte, um banheiro, né? E a gente possui também ar-condicionado na maioria dos ranchos, né? Os que não têm ar-condicionado, a gente coloca ventilador. A gente tem essas duas opções. Os 48 alojamentos ficarão assim depois de tudo pronto. O espaço ainda conta com áreas comuns para diversão e lazer. A gente busca trazer o máximo de entretenimento para quem vai ficar aqui, né? Então, a gente coloca brinquedos para criança, a gente tem uma boate, onde a gente coloca lá show ao vivo, show sertanejo, brasilidade, tocando com bandas, né? Bem legais. E tem uma área também de banho, que é bem legal, que é onde as pessoas ficam durante o dia ali, né? Ficam sentadas, com água no joelho ali e tal, bem legal. E o serviço também de bar, que a gente coloca para atender essas pessoas que estão ali na água, né? É isso aí que é o maior atrativo nosso, assim, né? A gente possui um rancho grande, onde tem um refeitório, tem lugar de rede, de sala de TV. O acampamento do Carlos nasceu de uma paixão por esse cenário. Eu venho aqui para Aruanã, especificamente, desde 86. Então, assim, é uma coisa que meu pai me trouxe para cá. Então, a gente acampava, né? Com a barraquinha aqui, no meio do nada. Então, assim, já veio uma coisa de criança mesmo, né? Então, a minha paixão aqui pelo Araguaia veio através do meu pai me trazendo para cá, né? Veio uma coisa, assim, de tradição mesmo, de família. E aí, quando eu fui ficando mais velho e tal, eu já trabalhava nessa área de eventos, né? De outras, né? Em Goiânia, em Três Anches, assim. Aí eu decidi, junto com alguns amigos, de ideia de montar um acampamento. E aí, foi indo, os amigos ajudaram no começo. E foi tomando uma proporção e, graças a Deus, hoje também. É 17 anos aqui, no meio da natureza. Mas você gosta disso que você faz? Você fica ansioso para a chegada dessa época? É, você falou a palavra certa. Fica muito ansioso, né? Quando acaba, a gente já fica contando os dias para voltar, né? Apesar, assim, é muito trabalho mesmo. É muito... Quem sabe, né? Como é que é que funciona isso aqui. Não é fácil montar acampamento, né? É muito difícil. A gente tem que preocupar muito com a preservação do rio, né? Mas o intuito nosso é, assim, para eu, assim, para mim, particularmente, que eu gosto do Araguaia, que eu sou apaixonado no Araguaia, é trazer os meus amigos aqui, reunir minha família, reunir a família dos amigos. Hoje, a gente já... Como tem 17 anos, os amigos nossos que vinham naquela época, que estavam solteiros, hoje a maioria tem filhos, né? Então, a gente teve que criar uma data específica para a família, né? Que é tipo uma colônia de férias. Então, assim, a gente... É o prazer de estar aqui, né? É muito trabalhoso mesmo. É bem trabalhoso, mas é muito prazeroso também. E por falar em paixão, o acampamento já testemunhou encontros, casamentos e renovação de votos. Uma dessas histórias é do Fernando e da Danuta. Nós nos conhecemos lá em 2008, numa pousada em Aruanã, e desde então vamos todos os anos. Nós casamos em 2010 e nossos amigos fizeram questão de realizar nossa cerimônia lá no acampamento Ilha do Sol. Em 2022, nós fizemos nossa renovação de votos, porque não existe uma riqueza maior de você estar ali junto àquela natureza, com o amanhecer do sol mais lindo, pôr do sol mais lindo, e você estar no acampamento junto com seus amigos, comemorando, celebrando a vida, celebrando a nossa alegria, não tem coisa melhor, né? Porque o acampamento é uma coisa super bem montada, com ranchos individuais, hoje com tudo, com suíte, com banheiros, com alimentação completa. Então você ter toda essa mordomia, ainda estar junto àquela natureza, junto dos seus amigos, não pode ter uma riqueza maior. E eles já estão arrumando as malas pra voltar. E ó, com muitas dicas infalíveis, uma viagem maravilhosa. Eu já estou aqui organizando minha mala pra voltar pro Rio Araguaia. E eu vou deixar algumas dicas. Leve sempre protetor solar, repelente, roupas leves pra usar durante o dia, um agasalho pra usar à noite, e o principal, nunca deixe lixo na praia, pra que nós sempre possamos voltar e encontrar aquela natureza exuberante. Para a temporada 2024, a expectativa é de receber mais de um milhão de turistas. A prefeitura de Aruanã preparou uma programação recheada para os fins de semana de julho. Começando com o show de Almir Sáter, no dia 5. É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, É preciso a chuva pra florir. Dia 12 de julho é a vez da dupla Vitor e Léo. Você é quem tá louvado. Que pule em nós morrer, Vou poder ver sempre voltando, E o seu jardim chover. A nossa voz, goiana do sertanejo, Leonardo, sobe ao palco no dia 19 de julho. E no dia 27, é a vez de Júnior Marques. Música boa, praia de água doce, E um espetáculo da natureza. É, meus amigos, É só Goiás que tem. Música boa, praia de água doce, E um espetáculo da natureza. Música boa, praia de água doce, E um espetáculo da natureza.